Olá, meu nome é Thais Lato e neste vídeo vamos refletir um pouco sobre a importância do estágio probatório para a administração pública e para o servidor ingressante, além de outros temas relacionados como efetividade, avaliação especial de desempenho e estabilidade. A administração pública brasileira vem há muitas décadas buscando tornar a sua burocracia livre de privilégios individuais e focada nos interesses dos cidadãos. O estágio probatório está inserido nesta busca constante dos legisladores brasileiros em prover a máquina do Estado de servidores comprometidos com o trabalho, em prol do atendimento ao interesse público. Afinal, é este o objetivo do Estado, não é mesmo? A palavra estágio tem origem no latim medieval estágio, que significa uma etapa preparatória. Etimologicamente, probatório também deriva do latim, do verbo probare, e significa demonstrar, evidenciar, confirmar. Estágio probatório, portanto, é uma fase de experimentação, um período em que o servidor, nomeado para cargo de provimento efetivo, deve demonstrar sua habilidade para o exercício das atribuições do cargo. Se ele for cumprido satisfatoriamente, o servidor obterá, então, a estabilidade. Vamos agora a algumas definições básicas para entendermos melhor o conceito de estágio probatório. A estabilidade é a garantia de permanência do servidor no serviço público. Em outras palavras, é a garantia que o servidor tem de não ser exonerado a qualquer tempo e imotivadamente do serviço público. A estabilidade é conferida ao servidor que cumpriu satisfatoriamente o período de estágio probatório. A finalidade da estabilidade é garantir que o servidor não seja desligado do serviço público de forma imotivada, ou seja, ela proporciona uma certa autonomia ao servidor e lhe permite agir de forma técnica no trabalho, protegendo-o de pressões políticas a cada troca de governo. Além disso, a estabilidade também serve para assegurar a continuidade dos serviços prestados ao cidadão. Imagine o que aconteceria se a cada mudança de governo, toda a equipe técnica de uma unidade fosse trocada por interesses políticos. As atividades e serviços públicos rotineiros simplesmente parariam. Eli Lopes Meirelles descreve muito bem essa inovação trazida pela estabilidade no serviço público brasileiro. Criada pela Carta de 1938, a estabilidade tinha por fim garantir o servidor público contra exonerações, de sorte a assegurar a continuidade do serviço, a propiciar o melhor exercício de suas funções e também a obstar os efeitos decorrentes da mudança de governo. De fato, quase como regra a cada alternância de poder partidário, o partido que assumiu o governo dispensava os servidores do outro, quer para admitir outros do respectivo partido, quer por perseguição política. Bom, agora que já vimos a importância da estabilidade para o servidor público, para o próprio Estado e para os cidadãos, vale a pena diferenciar estabilidade de efetividade, pois ainda há muita confusão sobre esses termos. Efetividade é uma característica do provimento de determinados cargos, dos cargos efetivos. Assim como temos os cargos de provimento em comissão e temporários, existem os cargos de provimento efetivo. Portanto, a partir do momento em que entra em exercício, o servidor aprovado em concurso público já passa a ser efetivo. Já a estabilidade é um atributo pessoal do servidor que cumpriu favoravelmente o período de estágio probatório. O servidor que adquire a estabilidade não a obtém no cargo, mas no serviço público. Assim, se o cargo em que o servidor foi nomeado for porventura extinto, o servidor será colocado em disponibilidade remunerada até o seu aproveitamento em outro cargo de natureza e vencimentos compatíveis com o cargo em que ingressou. Então, agora você já sabe. Os cargos públicos de provimento efetivo são os únicos que possibilitam a estabilidade. E a estabilidade só poderá ser adquirida após o servidor cumprir satisfatoriamente o estágio probatório. Espero, assim, que alguns dos principais aspectos que envolvem o estágio de probatório, sua finalidade e importância, tenham ficado claros para você. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade!